Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Academia do Liquor. Estou aqui mais uma vez no quadro ABC do Liquor. Meu nome é João Batista Costa Neto, idealizador e fundador do canal Academia do Liquor. Bem, hoje estou aqui para esclarecer algumas situações em relação a BAR e o PCR para tuberculose no liquor. O BAR é uma pesquisa também chamada de Microbacteriológico Direto, onde nós conseguimos, através de técnicas de concentração do liquor, buscar o bacilo álcool ácido resistente da tuberculose. Na minha experiência, a sensibilidade nesta técnica, quando nós temos um processo reacional linfocitário, é muito baixo, menor que 1%. Já quando nós temos uma neutrofilorraquia, uma síndrome neutrofílica persistente, as chances aumentam, em torno de 5%. O que significa isso, que a cada 100 casos comprovados de neurotuberculose, a chance de nós visualizarmos por baciloscopia, micobacteriológico ou BAR, é de 1% quando temos linfócitos e 5% quando nós temos neutrófilos. Já o PCR para tuberculose, que é uma técnica de biologia molecular na busca do material genético da bactéria, segue o mesmo raciocínio. O ideal é fazer quando nós temos a presença de neutrófilos. As chances aumentam muito, cerca de mais de 70% de chances de identificação em se tratando de neurotuberculose. Já quando nós temos linfócitos, as chances são bem menores. As chances de detecção, na minha experiência, ficam abaixo de 30%. Ou seja, ambas as técnicas, para determinados momentos, em determinadas fases da doença, precisam de um entendimento de que nós devemos sugerir a pesquisa na fase inflamatória. E explicar que, não sendo na fase inflamatória, as chances de detecção não descartam a doença para um resultado negativo. Quero agradecer a audiência de todos. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e curtir as nossas páginas no Instagram e Facebook. Muito obrigado! 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 Obrigado!